Olá, crocheter! Sejam bem-vindos, bem-vindos, vídeo de recebidos do mês de janeiro e fevereiro. E por que que eu juntei os dois no mês só? Gente, eu não consegui fazer vídeo no mês de janeiro dos recebidos, porque assim que eu recebi a caixinha que veio com esses novelos, eu já abri esse, que eu recebi cinco desse daqui, já abri, já comecei a tecer a peça, que inclusive já está aqui no canal, tá? É o cardigan que eu fiz. E aquela coisa, abre um novelo, termina um, abre o outro, e aí fui fazendo, fazendo, e fiz a peça inteira, gravei a peça, publiquei o vídeo e não fiz o que veio, tá? E também porque as crianças estavam de férias, e é uma loucura, mas já seguimos com a nossa programação normal, se é que vocês me entendem. Bom, gente, brincadeiras à parte, vamos lá falar do Fio Encanto Slim, tá? Que eu recebi cinco novelinhos e sobrou um. E do Encanto, que a gente fala Encanto Normal, mas é somente Encanto, tá? Vou começar com o Encanto Slim, que é 100% viscose, agulha de tricô, a indicação é de 3 a 4 milímetros, crochê de 2 a 2,5, tex de 415, um novelo com 100 gramas e vem 240 metros, tá? Ele é a cor pink e o número 6122, tá? A questão da agulha, só pra quem não viu o vídeo que eu fiz do cardigan, é... A frente e costas da peça, eu fiz com agulha de 2,5, tá? E as mangas, e um detalhe que eu fiz, tipo um acabamento da minha peça, eu fiz com agulha 4. E pra esse sentir diferença nenhuma, não senti diferença nenhuma fazendo com agulha diferente, tá? Eu gosto bastante de usar agulhas, assim, fora das que estão sendo aqui ditas. Isso tudo depende do movimento do que você quer, do resultado que você quer pra sua peça, tá? Então, eu não senti diferença nenhuma. O Encanto, ele também é 100% viscose, tá? A indicação de agulha de tricô é de 4 a 5, crochê de 3 a 3,5 e o tex de 777. É um novelo com 100 gramas e tem 128 metros. Ele é um dourado e a numeração é 7577, tá? Pra vocês terem ideia do acabamento que o Encanto tem, gente, esse novelo não abri, tá fechadinho, ó. E olha como ele escorrega, mesmo estando fechado. Ou seja, ele tem um caimento super bacana. Por isso que eu não abri pra mostrar pra vocês a diferença entre o Slim e o Encanto. Porque se eu abrir o fio cede, o fio vem pra baixo, assim, bonito. Ele escorrega, então, por isso que eu não abri. Mas quando eu fizer a peça que eu vou tecer com esse novelo aqui, eu mostro pra vocês a diferença. Que está apenas na espessura do fio. Esse aqui é mais fininho, tá? Somente isso. Ok? E qual que é a indicação pro fio Encanto? Vocês podem utilizar como eu fiz, com roupas, né? Vocês podem fazer diversos tipos de roupas aí. E vocês podem também utilizar pra acessórios, como bolsas, clutches, cintos, faixas de cabelo, brincos. Vocês podem fazer tasséis, franjas. Pra fazer franja, ele é excelente por conta do caimento, tá? Então, é pra isso que o Encanto é indicado aí, pra quem tá com dúvida, tá? Eu adorei. Meu cardigan, eu tô apaixonada. Eu uso muito, sabe? Muito, muito mesmo. Tá? E agora, no mês de fevereiro, eu quero agradecer a Círculo por ter me mandado tanta fofura. Meus filhos amaram, tá? E tem nome, tá? Tem nome, gente. Recebi três gorros kids. Um pra cada criança. É... Eu tenho uma quantidade aí de criança aqui em casa, sabe? Rola uma quantidade aqui. Pois é, né? Então, eles me mandaram três, tá? Um pra cada um aqui. E esse daqui, esse gorro kids, você encontra em mais de 15 modelos aí, diferente. Super bacana, tá? Então, eu recebi esses três, dentre os mais de 15 que tem disponível aí, tá? Então, vamos falar um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, porque eu pretendo fazer um vídeo de cada um, com modelos diferentes de gorro. E aí, a gente fala sobre o fio, ver como que é tudo certinho, tá? Porque as crianças queriam abrir, eu não deixei. Falei, não, gente, tem que esperar, tem que gravar o vídeo. Porque eles estão aqui em casa assim, ó. Ah, oi, como é que você vai? É, isso mesmo. Gente, brincando com os modelos. Tem nome, tá? Maggie, coruja Maggie. Ursinha, Carol. E o cachorro não tem nome, mas meu filho pediu pra dizer que ele amou as orelhinhas, porque é muito fofinha, é muito lisinha, é muito gostosinha de você fazer isso aqui, ó. Gente, eles amaram, de verdade. Círculo, obrigada, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o gorro Kids, que como o nome já diz, é pra você fazer gorros, tá? Então, um novelo com 110 metros, tem uma receitinha no verso. Essa coleção é a 8600, tá? Esse modelo, 8600. É um novelo com 100 gramas, que tem 110 metros, tex de 909, e indicação de agulha tricô de 6 a 7 milímetros, tá? Porém, olhando o fio, com toda certeza, provavelmente, eu utilizarei agulha de 3,5 a 4, tá? Mas acho, assim, que você pode usar de 3 até 4,5, dependendo do efeito que você também quer dar no seu gorro, tá? Composição de 80% acrílico, 20% poliamida, ok? Esse novelo, ele é mesclado, então, você encontra aqui diversos tons de cores dentro, assim, de uma direcionamento, digamos assim. E aí, você abre e você vê que tem, ó, essa parte felpuda aqui, ó. Muito, muito bacana, tá? Eu ainda não conheci esse fio, tô conhecendo agora, tá? Então, eu não vou falar muito por conta do... porque eu ainda não testei também, tá? Ele vem uma fita de setinha aqui dentro, pra você prender. Este aqui, essa aqui é a coruja, e a coruja é 8604, tá? 8604 e, ó, ó lá! Legal, data do meu aniversário, valeu! Uhul! Vou até guardar esse aqui, que recordação. Gente, brincadeira, mas é meu aniversário mesmo, tá? Essa aqui é a ursinha, e o número dela é 8603, tá? Pra quem faz aniversário em março, aí, ó, 16 do 3, tá? E este aqui, não dá, não tem aniversário esse. Bom, o gorro kids, você não precisa somente fazer gorro, tá? Você pode fazer cachecóis e colocar o bichinho na ponta. Eu já vi artesãs, elas já fizeram, assim, mantas de bebê e colocaram no centro da manta, ele aqui. Eu tenho outras ideias também, que eu pretendo trabalhar, vamos ver se vai dar certo. Porque a ideia a gente tem, se vai dar certo o resultado é outra história, tá? Então, tá aqui, recebi esses três gorrinhos. Vamos aos próximos aqui. Recebi também quatro novelos de glamour. O glamour, eu já teci duas peças aqui no canal. Uma, inclusive, com essa cor aqui, que é a marsala. Eu fiz um top com essa cor, com esse fio. E usei verano junto. Acho que quem acompanha o canal já deve ter visto. Tá? Quem não viu, dá uma olhadinha aí, vocês vão achar. E fiz também uma saída de praia com esse fio glamour, que foi o fio azul, tá? Que eu fiz aqui também. Eu gostei bastante, tá? Tem um caimento super bacana. Então, vamos relembrar um pouquinho o que é o fio glamour, tá? A indicação é de 3 a 4 milímetros para agulha de tricô. 2 a 2,5, 2,5 a 3,5 para crochê e o tex de 447. É um novelo de 100 gramas, vem 223 metros. Ele é 55% algodão e 45% viscose. E eu já teci essa peça, esse fio, já teci com agulha de 4, tá? Ou seja, sou a rebelde das agulhas. Eu teço tudo diferente. Mas tá aqui. Isso é só pra mostrar, assim, a indicação vem aqui. Mas vocês podem fazer com a agulha que vocês quiserem. Tudo depende do resultado que vocês querem dar pra peça de vocês, tá? Essa aqui é a cor Marsala. E o número da cor é 7136, ok? 7136 Marsala. Tá? Então, foram quatro novelinhos. E eu recebi também... É, pra quem não conhece, a Círculo não tem só novelo pra tricô e crochê, não, gente. Tem uma gama de produtos. Eu vou deixar o link na descrição, que vai cair direto na página de catálogo da Círculo. E aí você acessa o catálogo que você quiser lá de tecido, de acessório, de agulhas, enfim. Tem um monte de coisa. E aí vocês dão uma olhada lá e conheçam mais sobre os produtos que a Círculo disponibiliza, tá? Se eu for falar aqui, ó, tem cola, base pra patchwork, base de corte, tesouras, agulhas de crochê, agulhas de tricô. Nossa, gente, tem muita coisa, tá? Vou deixar o link na descrição e vocês olhem lá, tá? Então, essa é a fita de cetim número 1, a largura de 7 milímetros, é um rolinho com 100 metros, 100% poliéster e a cor é a 103. Sei que a câmera não tá pegando muito bem a cor, mas ele não chega a ser dourado, ele é um begezinho com brilho. É pra um trabalho que eu quero fazer aqui, que em breve vocês também vão ver, tá? Então, eu recebi essa fita de cetim. Eles têm de vários tamanhos também, tá? Inclusive aquelas que vêm em disco. Vou deixar o link na descrição, vocês conferem os catálogos disponíveis lá, ok? Então, é isso, gente, que eu recebi. Se vocês ficaram com dúvidas, vocês podem aí deixar nos comentários, tá? Agradeço demais vocês me acompanharem até aqui o final do vídeo. E se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, tá? Em breve vamos ter trabalho com esses fios. E eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Não esquece de seu curtir. Se não for inscrito, se inscreva. Tá ok? Um super beijo e muito obrigada.